Sou o Thiago Poteiro do canal Saúde e Esperação Eu sou o Matheus Navarro do canal Pestado E hoje nós vamos fazer alguns testes de aptidão física Que são pedidos em concursos Muita gente tem dúvidas e não sabe também o perdido, como é que faz Teste da polícia, como PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar Tem teste do bombeiros, tem teste do Exército, Marinha Então a gente vai pegar os principais exercícios que são pedidos E vamos executar aqui para vocês, vamos fazer uma divisão assim, bem justa Ele vai ficar com os mais legais, eu vou ficar com os mais legais ainda E espero que vocês gostem, qualquer dúvida, deixe nos comentários Lembrando que esse vídeo está aqui no canal Saúde e Esperação E também no canal Pestado Então fico bastante atento aí nas dicas aí do Thiago Poteiro E do Matheus Navarro, vamos lá O teste que agora que eu vou mostrar é o Salto da Polícia Quando ele vai, tem um obstáculo, um atraco Para o candidato vir, para ele saltar, o símbolo desse obstáculo E vai ter um posto da rede dele para que ele possa fazer a prensagem E aí o Thiago vai mostrar aqui como é o nosso vídeo O próximo teste é um teste complicado para quem não está treinando É o teste de impulsão horizontal Geralmente ele é feito numa caixa de areia Onde você vai sair de uma plataforma de madeira E vai se impulsionar para uma caixa de areia O último ponto do seu corpo que fica marcado na areia Ele vai pegar o ponto inicial e marcado o último ponto Então se você cair, por exemplo, e botar a mão para trás Vai marcar a sua mão Não pode fazer rolamento Pular, como alguns rolamentos de judô Você vai se projetar para frente e vai cair rolando Não, você tem que cair com dois pés ou então sentado Ou deitado, mas não pode cair rolando A distância máxima que eu já vi em concurso Foi 2,14 metros para homens No concurso da Polícia Federal Eles podem ter alterado um pouco Mas a técnica não varia Você vai treinar, ganhar conhecimento Força, coordenação motora Força explosiva para poder conseguir fazer esse teste Então está marcado ali 2,14 metros Da ponta do pé Até a parte final da outra anilha Onde tem que tocar o calcanhar dele Ou a última parte do corpo Prepara Vai Bom gente, o teste que a gente vai mostrar agora É a impulsão vertical Onde o candidato é marcado Onde é marcado com um giz alguma coisa na mão do candidato E ele é marcado a altura da mão dele primeiramente Com o pé no chão E depois ele vai fazer esse impulsão vertical E saltar o mais alto possível E marcar a altura que ele saltou Próximo teste Não muito comum É a impulsão no caixote Eu vi esse teste uma vez para o exército Onde o candidato vai ter que se impulsionar Com uma perna só E cair em cima do caixote Com a mesma perna que ele se impulsionou A altura do caixote pode variar Entre 50 centímetros A 60, 70 Vai depender do teste Então vamos ver se o Matheus consegue fazer O Matheus consegue fazer